A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite é destinada a crianças menores de 5 anos e começa nesta segunda-feira, dia 27 de maio. Em 2024, a meta do município é vacinar 95% das crianças dessa faixa etária. Isso corresponde a mais de 14 mil crianças de Foz do Iguaçu. O principal objetivo da campanha é reduzir o risco de uma nova onda do poliovírus no Brasil. Em Foz do Iguaçu, todas as unidades de saúde dispõem de estoque necessário da vacina para que pequenos iguaçuenses estejam protegidos contra a doença. A campanha se estende até o dia 14 de junho. Além de Foz do Iguaçu, todos os 399 municípios do Paraná contam com doses disponíveis da poliomielite nas mais de 1.850 salas de vacinação. Vale lembrar que o dia D de vacinação está marcado para o dia 15 de junho. Nessa data, todas as unidades de saúde da cidade estarão disponíveis para atualizar o cartão de vacina. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ressalta a importância dos pais vacinarem seus filhos contra a poliomielite. Eu quero me dirigir a todas as famílias do Paraná. Nesta segunda-feira, iniciamos mais uma campanha de vacinação contra a poliomielite, as doses fornecidas pelo Ministério da Saúde, nosso trabalho de divulgação, de incentivo e a vacinação que vai ser feita pelos municípios paranaenses. De 27 de maio até o meio do mês de junho, nós vamos estar com os postos de saúde, com as salas de vacina à disposição para fazer esse grande movimento de vacinação contra a poliomielite que continua erradicada no Brasil. A vacina contra a poliomielite é um avanço. Nós conseguimos fazer com que essa doença não existisse mais aqui no nosso território e queremos continuar desta forma, porque mesmo com toda essa luta, os vírus continuam circulando. Eu quero pedir especial atenção de todos que acompanham este vídeo. No dia 8 de junho, um sábado, nós vamos fazer mais uma vez aquele dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite e também revisão das outras vacinas do calendário nacional vacinal normal. E com isso, mais uma vez, celebrar também, celebrar o Zé Gotinha, essa figura lendária da vacinação que está na cabeça das crianças. junto com ele, dia 8 de junho, uma grande campanha de vacinação contra a poliomielite. Quero convidar a todos. Vamos em frente.